Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Efésios 5, 9. Ao partir desta terra, Jesus nos concedeu o Consolador, o Conselheiro, a presença de Deus. Quando o Espírito Santo enche você, é como se o próprio Jesus assumisse o leme e traçasse o curso da sua vida. Ao eleger o sistema de navegação chamado Espírito Santo, sua vida avança na direção certa. Você é cheio da sensação poderosa de ser amado em profundidade. Uma vez que tudo relacionado com o ensino de Jesus está centrado no amor. Você sabe do seu enorme valor como ser humano. Neil Clark Warren Então, vamos lá. Obrigado.